Bem-vindos mais uma vez. Estas são as previsões para 2017, nesta Casa de Tarô. E eu hoje tenho o prazer de ter comigo a Ana Paula Lago, que é carneiro. Ela revelou que é carneiro e, portanto, vai falar do signo carneiro e vai dar notícias que eu também creio que são agradáveis, que são interessantes. E hoje vamos ligar aqui as Cartas Xamãs, por um lado, com o Tarô. São dois oráculos. Os oráculos têm uma grande importância nas várias culturas, nas várias civilizações, nos vários tempos. Às vezes, em certas épocas, como a nossa, tiveram alguma desvalorização. Mas, curiosamente, as pessoas continuam a segui-los porque eles são parte, digamos, da nossa natureza. Nós precisamos de saber algo sobre o futuro, sobre as colheitas, sobre a sorte, sobre o amor e a previsibilidade. Como disse a Woody Allen, o meu futuro é aquilo que eu tenho realmente para o resto da minha vida. Portanto, é o que me preocupa. Então, Ana Paula, o que é que nós temos para este próximo ano? Muito bem. Então, antes de mais muito boa tarde, é sempre com muito gosto que eu aceito os convites do João por estar aqui. Eu sinto-me muito em casa. É em casa de Tarô. Eu venho aqui a referir-te em casa de Tarô. E tem esse conceito, que é essa oportunidade das pessoas se sentirem em casa. É verdade. Consegues fazer isso muito bem. E este ano, de facto, coube-me aqui um bocadinho de falar em casa. Mais uma vez, porque estou em casa própria, uma vez que o João este ano me pediu para falar sobre os carneiros. E o meu solo está em carneiro. Portanto, é um tema que me diz particularmente alguma coisinha. Então, eu antes de começar a falar sobre aquilo que se poderá antever para os carneiros, apesar que as cartas chamar não têm como propósito antecipar futuro, elas não trabalham tanto a energia do futuro, trabalham mais a tomada de consciência do que é que eu tenho que fazer agora, para que o futuro seja aquilo que eu quero e o que é que eu posso fazer para aproveitar a energia que vai estar presente e disponível para mim, de forma a que isso me beneficie. E, portanto, de modo a que eu tire partido dessa energia que vai estar e que continua a ser coetiva, porque quando falamos de carneiros estamos a falar de uma parte substancial da população. Portanto, antes de falar do carneiro, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o que é que vai estar presente em 2017 em termos coletivos, para qualquer signo. Porque isso vai permitir depois perceber um bocadinho melhor as orientações de cada um dos signos, que, entretanto, depois hoje não vai dar, não vai ser possível, mas depois também irão surgir. Então, este ano tivemos um ano com a energia nova. As cartas chamar seguem muito a numerologia e, portanto, a simbologia da carta nova é a carta da borboleta, é a carta da transformação. Então, estes anos tivemos todos a ser convidados a mudar os nossos padrões mentais, a nossa energia mental, aquelas crenças, aqueles pensamentos de forma, aqueles ditos postulados que estão lá, aquelas crenças de base, aqueles pressupostos com os quais nós nos orientamos e que nós muitas das vezes nem temos consciência. Transformar algumas das coisas que podem ter ficado firmes desde a nossa infância, porque eram as crenças da família, porque foi a educação que nós tivemos, a educação do país onde nascemos ou do ambiente familiar ou escolar em que estivemos. Também podem ser crenças e postulados que vêm de vidas passadas. Então, em 2016, nós estivemos a ter a oportunidade de entrar em contato com tudo isso e de perceber o quanto transformar isso pode também contribuir para transformarmos as nossas vidas. Então, a borboleta está quase a despedir-se de nós, portanto, estamos há uns dias de nos despedirmos da energia da borboleta, que para algumas pessoas não foi uma energia fácil, para outras foi extremamente benéfica e extremamente proveitoso, porque tiveram a possibilidade de transformar tudo aquilo que havia para ser transformado, fazer todas as mudanças que eram necessárias para que a pessoa se encontrasse. Então, o próximo ano, surge a dúvida se este ano era um ano 9, o próximo ano, aquilo que surge de acordo com a numerologia, que será um ano de energia 1, ou seja, a carta que estaria presente era a carta da ligação ao divino, ou seja, trabalhar a nossa divindade, trabalhar o divino em nós, trabalhar a ligação, a nossa ligação com o nosso conceito de espiritualidade, trabalhar em que é que nós acreditamos, seja lá com um caráter religioso, ou seja lá com um caráter espiritual. Nós, entretanto, eu em geral gosto muito de sinos, não é bem um sinos, é uma coisa lógica. Alguém diz que é um sinal que é verdade, é verdade aquilo que estamos a dizer. É uma validação. Então, surge também a seguir uma outra dúvida, que é, mas será que, de facto, no próximo ano vamos estar a trabalhar, no fundo, a nossa fé, a nossa ligação com o divino, ou será que não vai ser a carta 1, mas tinha a carta 10, uma vez que, se este ano estivemos no 9 e existe uma carta 10, no próximo ano será a carta 10 que nos vai orientar. E a carta 10 é a carta que fala, é a carta da tartaruga, que nos fala da ligação com a Mãe Terra. Então, quase que parecia linguagens opostas. E tive que parar um pouco e percebi que não chegava a pensar no assunto, para conseguir sentir dentro de mim como é que nós íamos resolver este dilema e que informação é que iria ser validada realmente para o próximo ano. E decidi então deixar de pensar no assunto durante algum tempo e quando eu passei a fazer um trabalho um pouco mais intuitivo e quando recorri a outras formas de sentir a questão, aí percebi que 2017 não vai ser nem a carta 1, a carta do Grande Pai, da ligação com o Divino, nem vai ser a carta 10, a carta da ligação com a Mãe Terra, a carta da ligação com o Feminino, vai ser as duas. Ou seja, vai ser a conjugação e a tomada de consciência de que em nós coabitam as duas energias. Nós não só somos um ser divino, como também somos um ser humano, um ser terreno. Nós não só temos energia negativa, como temos energia positiva em nós e precisamos de ambas. Nós não só temos energia masculina, como também temos energia feminina e precisamos de estar ligados às duas energias. Não só precisamos de estar ligados à energia cósmica, a uma energia que nos alimenta do alto, podemos lhe chamar universo, podemos lhe chamar Deus, podemos lhe chamar astralaguia, podemos lhe chamar ser superior, algo que de facto alimenta a divindade em nós. Como também precisamos de estar ligados a este planeta maravilhoso que nos acolhe, que se chama Mãe Terra e que nos nutre e que nos traz prosperidade e que nos alimenta e que nos dá tudo aquilo que nós somos, incluindo o nosso corpo. Então, é como se o próximo ano fosse um ano em que nós vamos pôr em prática tudo aquilo que temos vindo a aprender nos últimos anos. Vamos pôr em prática esta tomada de consciência de que nós somos a síntese de duas forças poderosíssimas que coabitam e coexistem no universo e que nós temos a possibilidade, a oportunidade de as equilibrar em nós. E eu sinto, em primeiro lugar, porque depois já vão perceber porque, em relação ao carneiro, isto tem tudo a ver, faz todo o sentido relativamente às recomendações para o carneiro para o próximo ano, mas que, de certa forma, a recomendação que vem já de seguida para o carneiro é uma recomendação que, de certa forma, é para todos nós. Porque a principal recomendação, sabendo isto, me parece-me óbvio que é o equilíbrio, encontrar o equilíbrio, encontrar a coabitação e a síntese dessas duas energias em nós. E perceber que essa coexistência, esse casamento feliz, faz de nós seres luminosos, faz de nós seres fantásticos. Independente de todas as críticas e de todos os defeitos e de todas as falhas que o ser humano tem, nós, de facto, somos seres que podem ser muito luminosos e que é muito bonito assistir a uma certa... Eu tenho esperança no ser humano e continuo a depositar muita esperança no ser humano na sua evolução, no seu crescimento e, no propósito, nos faz vir cá à Terra. Então, claro que ainda existe um longo caminho para percorrer, mas eu acredito que estamos no bom caminho. E eu tenho visto e tenho tido o privilégio de assistir ao renascimento, ao despertar, ao crescimento, ao desenvolvimento de muitas pessoas. E é muito bonito assistir a isso. E eu acredito que o ser humano vai continuar a despertar e a crescer cada vez mais, a desenvolver-se cada vez mais e a entender cada vez mais qual é o seu propósito, a sua missão e para que é que nós precisamos de encarnar aqui neste planeta. E é muito curioso porque se nós pensarmos que no próximo ano temos alguns números, dos vários números que nos aparecem no ano, temos o 20, que é a carta do julgamento ou do despertar, como algumas pessoas têm aferido, alguns tarongos, e depois temos o 17 da estrela. O 17 da estrela é esta ideia de que estamos no caminho e é importante esta ideia da fé, no fundo, esta que Deus deu a acreditar no ser humano, é também esta ideia da fé, que transcende as dificuldades do caminho, porque a confiança é abalável, a fé está para além das dificuldades do caminho. E, portanto, teremos um ano que vai abrir portas a alguns, esperemos sim, que sejam muitos. Os que forem, se calhar, terão bastante iluminação, se seguirem esse caminho, terão bastante iluminação. É, todos nós tomamos consciência que, na verdade, nós somos uma cruz e todos nós temos uma estrela cá dentro. No chamanismo acreditamos que temos que percorrer um caminho, que é o caminho negro. É o caminho aqui na Terra, no plano material, é um caminho horizontal e que é esse caminho que nos vai permitir encontrar o caminho vermelho, que é o caminho vertical, o caminho da iluminação. Então, é nós percebermos que esses dois caminhos se cruzam em nós, cruzam-se ao longo, no nosso coração. Então, quanto mais nós tomarmos consciência do poder transformador da energia do amor que temos e o quanto isso pode beneficiar, não só a nossa própria vida, como a vida de todos aqueles que connosco se cruzam, mais nós vamos dar oportunidade a que o ser humano se desenvolva no sentido de encontrar a sua estrela, encontrar essa tal luz que nós somos. E, portanto, vamos ter estas duas marcas, como marcas do ano e depois tens as marcas do carneiro. Então, vamos, talvez aqui eu ia propor-te um pouquinho só para vermos também o que é que eu trago para... neste caso é mais especificamente para o carneiro. Eu estou aqui a procurar a imagem para este ano, porque, de alguma forma, sendo uma carta mais específica só para o signo, tem algumas características interessantes, porque um cavaleiro de ouros que aqui aparece tem a ver com perseverança nos ideais, nos objetivos. Portanto, para carneiro, que é fogo, ver um cavaleiro de ouros é trazê-lo um bocadinho à terra, um bocadinho à terra e aos ideais. O que está bem, porque nós, na realidade, somos os quatro elementos. Somos todas estas energias, terra, ar, fogo, água e, de vez em quando, precisamos juntar, trabalhar algumas delas, aquelas que, talvez, não sejam tão fáceis para nós. É tão interessante o que estás a dizer, João, porque a carta da águia é fogo e ar e a carta da tartaruga é terra e água. E, então, elas fazem a simbiose dos quatro elementos e ainda não tinha pensado muito sobre isso, mas, de facto, nestas duas cartas está a simbiose e o equilíbrio dos dois elementos, porque a águia é aquela que traz o fogo do arranque, do começo, é aquela que está muito presente quando nascemos, que orienta muito, muitas das crianças ainda têm uma grande ligação com o divino, ainda trazem essa presença nelas. E, depois, volta a estar presente na fase final da vida, quando nós partimos, porque é a carta que orienta a fase final mais sábia, a carta da ar, da sabedoria, é aquela que nos acompanha depois na fase final da vida. E, depois, vem a tartaruga que acompanha as duas fases intermédias. Acompanha a fase da água, a fase das emoções, a fase da adolescência, em que nós estamos a desenvolver ainda o encontro connosco, as nossas dúvidas existenciais, os nossos dramas. E, depois, a fase adulta em que nós materializamos, em que nós trazemos para a Terra os nossos projetos, em que nós fincamos as nossas patas, os nossos pés firmes na Terra. Então, é muito engraçado, porque estas duas cartas acabam por falar um bocadinho também sobre essa questão do equilíbrio dos quatro elementos. E eu ia aqui só acrescentar, das quatro cartas que trago para o signo de Carneiro, uma outra carta que também, quanto a mim, vem a propósito que estás a dizer, porque, de repente, este Cavaleiro de Ouros, esta questão do Cavaleiro de Ouros, que marca o ano para Carneiro, traz um desafio, que é um desafio muito água, que aqui passa pela nossa frente, não é? Que é a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas é uma carta muito água. Portanto, aqui vemos estes desafios para Carneiro, porque, de repente, aparecem os outros elementos. E esta Rainha de Copas vem desafiar Carneiro a seguir a sua sensibilidade, a sua intuição ao seu lado feminino. Esta Rainha de Copas é uma Rainha marcantemente de água. Portanto, traz uma marca do feminino muito, muito forte. Portanto, temos um Cavaleiro e uma Dama a terem que equilibrar as coisas. É verdade, é verdade, é verdade. Eu poderei até procurar aqui, na imagem, mostrar-vos esse encontro, no fundo, esse encontro destas duas figuras, o Cavaleiro face à Rainha de Água. É muito interessante porque, de facto, é como temos dito isso, não é? Muitas vezes existem muitas linguagens, existem muitos oráculos, existem muitas ferramentas e, cada vez mais, eu sinto que estamos todos a dizer o mesmo, mas com linguagens diferentes, em que umas pessoas se sentem mais em casa com uma linguagem, outras pessoas se sentem mais em casa com outra linguagem. O importante é que cada um encontre aquilo que eu chamo a sua praia, não é? Eu encontrei no xamanismo e também no reiki a minha praia. E, de facto, não é que eu não goste ou tenha alguma coisa, antes pelo contrário, contra o tarô, mas, de facto, não é uma ferramenta com a qual eu me identifico tanto, mas que encontre imensos pontos de contacto e encontre sempre imensas simbiosas e imensas semelhanças na forma de trabalhar e na forma de trazer informação, só que com outras simbologias e com outra energia. Isto porque a carta para o carneiro, ou melhor, não é a carta para o carneiro, visto que a ferramenta não trabalha tanto a previsibilidade, o prever o que é que vai acontecer com o carneiro, portanto, isso será um bocadinho mais da ferramenta que o João trabalha. Também tem a ver com a forma como se trabalha com o tarô, não é? Sim, eu acho que isso é... O que estás a focar é muito importante. Enquanto eu aqui aproveito, em uma das câmaras, porque isto é uma mini regi que temos aqui, porque depende da maneira como se trabalham as coisas. Nós podemos trabalhar... Eu posso agarrar em cartas chamãs, ou noutro oráculo, e trabalhá-lo como adivinhação, ou como, digamos, como as pessoas chamam, futurologia, sei lá. Ou posso trabalhar de muitas outras formas. O tarô pode ser um jogo social, ajudando as pessoas a conhecerem-se, trocando informações, incentivando-as a comunicar. O tarô pode ser um jogo de escoberta de vida, estudando, aprendendo, vendo as ligações. Portanto, o tarô pode ser muitas coisas, bem como todos os outros oráculos podem ser muitas coisas. Na realidade, muito depende de como os usamos. E como estamos a prever um ano de aberturas e de consciência e de caminho, então, esse caminho depende das pessoas e depende da maneira como elas são as ferramentas que têm. Inclusive, a própria internet, os meios de comunicação, tudo. Depende. Eles podem ser mal usados, bem usados, usados de mil formas. Há muitos caminhos positivos, há muitos caminhos negativos. Portanto, um ano que pode abrir muitas possibilidades. E que, neste caminho humano, eu acho que estamos numa altura em que o tal vinte da consciência está a pedir a esperança, a fé, a fé, sobretudo, que a carta do tal número dezessete, que corresponde à carta da estrela, poderá trazer. E digo, poderá, porque depende da maneira como nós aproveitamos a energia. Exatamente. É muito interessante isso que estás a dizer. É evidente que depois trabalham sempre as ferramentas muito também de acordo com a nossa própria forma de estar. E existem, eu conheço imensas pessoas muito, muito credíveis e que fazem um excelente trabalho com várias ferramentas. E todos eles trabalham com essas ferramentas de forma diferente. E depois, cada ferramenta tem a sua energia própria. As cartas de salas são cartas que trabalham muito, não tanto, como já referi, o que é que vai acontecer, mas mais o que é que eu tenho que fazer para que aconteça como eu quero. Como se, e nós sabemos disso, todos os futuros, na verdade, estivessem lá. E eles estão. O futuro das coisas correrem bem está lá e o futuro das coisas correrem mal está lá. Tudo depende muito da nossa escolha, da nossa atitude e daquilo que nós decidimos e da nossa vontade relativamente a esses futuros. Porque nós, no fundo, eu acredito que o universo tenha uma construção matemática e, portanto, todas as probabilidades da ocorrência das coisas estão sempre a acontecer de acordo também com aquilo que nós vamos fazendo, com as oportunidades que nos vão sendo dadas. Então, mais do que eu trazer uma carta que vá predizer o que é que vai acontecer taxativamente com os carneiros, isso não existe, na minha opinião. Então, eu, a partir do ano passado, passei a tirar não uma carta para cada signo, mas duas cartas para cada signo. E porquê duas? Porque uma vai trazer o principal desafio, ou seja, o principal trabalho, o principal ponto de evolução que esse signo vai ter, onde a pessoa vai ter mais oportunidade de fazer trabalho, quase como se fosse um bocadinho o calcanhar daqueles que pode ser trabalhado para que traga maior evolução para o ano seguinte. E depois, a resolução, ou seja, o que é que a pessoa pode usar, que competências é que pode usar, que oportunidades é que pode aproveitar para que o ano de 2017 seja o máximo que houver possibilidade para que ele seja. Então, desafio para o carneiro. É a carta 24. E é uma carta muito curiosa. Como eu sou carneiro, como devem imaginar, quando eu estava a fazer as tiragens, estava aqui na dupla posição de terapeuta, que está a trabalhar para todos, e de Ana Paula, que está a trabalhar-se assim para ver e tentar perceber o que é que nos vai tocar pela porta para o próximo ano. A carta 24 é a carta da gralha, ou do corvo, conforme as traduções. E já nós costumamos chamá-la de gralha, porque existe uma outra carta, que é o Raven, que também tem a tradução de corvo, e então, para não confundirmos os dois corvos, muitas das vezes traduzimos esta pela carta da gralha. Isto para quem já está familiarizado com as cartas chamadas. Mas esta carta do Pro é uma carta que fala de justiça e fala de equilíbrio. E, portanto, sendo os carneiros guerreiros, em geral, muito dinâmicos, e em geral, muito fogosos, e com uma grande dificuldade em ter esse equilíbrio dentro, eu não me surpreendeu absolutamente nem nada que tenha saído desta carta. Principalmente, nós estamos a falar em equilibrar o negativo e o positivo, em equilibrar o feminino e o masculino, em equilibrar o pai e a mãe em nós. Portanto, o carneiro, muitas das vezes, tem dificuldade em ter este equilíbrio. O corvo 24 é aquele que também precisa de olhar um bocadinho para a sua sombra. Aliás, vocês vão ver pela carta que o corvo está a ver o seu reflexo, está a ver a sua sombra. E, portanto, é muito esse trabalho com a sombra, é muito esse trabalho com o seu lado menos bonito, que todos temos, é muito esse trabalho do equilíbrio das suas competências, que são muitas, com os seus lados menos luminosos, que também são alguns, que o carneiro poderá mais evoluir e mais crescer no próximo ano. Então, isto, só de ouvir falar nesta questão, também, esta carta também tem a ver com questões legais. Portanto, também poderá ser um ano em que o carneiro poderá ser chamado a resolver questões práticas, ligadas com leis, com papeladas, com questões que estejam pendentes e que, assumidamente, no próximo ano, podem resolvê-las, ou mais do que isso, devem resolvê-las. Não devem continuar a ser pendentes. Isso é engraçado, porque acaba por ser também o lado terra, no fundo, essas questões legais, que nós dizemos que são ar, porque têm a ver com justiça, mas acaba por ser o lado terra, porque não é as coisas práticas. E o lado sombra também é o lado terra, não é? É o nosso lado humano. É o carneiro ter de ficar confrontado com o seu lado humano, com o seu ego, com as suas questões menos luminosas e que são próprias daquilo que... Uma senhora que eu gosto muito de ler, chamada Eva Pieracos, se fala, ela fala do ser inferior ou do ser menor. E, portanto, o corpo é aquele que lida com as características do ser menor, que nós também somos. Mas isso é curioso, porque se nós formos ver aquele cavaleiro, no fundo, que apareceu logo na carta de Tarot, que fala das questões terra, também de resoluções, perseverança, poderes no chão, as questões menores da terra, eu considero-as muito interessantes, porque no espírito, ou no ar, ou na imaginação, nós resolvemos tudo, não é? Exato. Agora, o que dói e o que pede trabalho nosso é na terra. E é onde mais crescemos e é onde mais evoluímos. Porque é fácil amar o mundo inteiro, ou amar todas as pessoas, ou amar os grandes ideais. Agora, é difícil ir trabalhar em coisas chatas todos os dias. E amar o nosso lado sombra. Amar o nosso lado sombra. Amar, no fundo, aquelas coisas que têm que ser feitas e que nós não gostamos, mas que são manifestações do nosso amor. Porque ter amor fácil também é bom. Só que não manifesta, não é manifestado. O amor precisa ser manifestado. Onde é que ele é manifestado? Nesta realidade e nesta consciência, é na terra. Resumindo, então, se é este o desafio, qual vai ser a oportunidade? E a oportunidade será uma amiga que, se os carneiros não ficaram a conhecer durante 2016, vão-lhe continuar a ter a possibilidade de conhecer durante 2017. porque agora vem a carta da borboleta especificamente para o carneiro. Ou seja, é quase... Os carneiros são conhecidos e há que assumir que eu antes lutava muito contra esse rótulo, mas é verdade. E os carneiros são conhecidos por ser um bocadinho teimosos. E, portanto, irresistentes. Então, é muito importante que o carneiro deste ano, tudo aquilo que não foi transformado, tudo aquilo que não mudou, todas as crenças que não quis ou não teve a possibilidade de mudar durante 2016, é como se a vida, o universo, estivesse a dar uma segunda oportunidade. O que não foi mudado em 2016, vamos mudar agora ou vamos ter a possibilidade de mudar em 2017. E, portanto, eu, pessoalmente, 2016 foi um ano bastante positivo. Quando eu trouxe esta informação de que iríamos coletivamente trabalhar a carta da borboleta, toda a gente, a reação que teve foi Oh, meu Deus, um ano de mudanças, um ano de transformação, como é que vai ser isto? E, na verdade, às vezes é importante, e eu acabei de chegar de um retiro em que trabalhámos a liberdade de ser livre de ser, e que foi feito de um trabalho bastante bom por todo o grupo. Fiquei muito satisfeita com o trabalho que foi desenvolvido. E que a grande conclusão era transformar não significa necessariamente ir para um território assustador. e nós temos muita dificuldade e muita tendência para resistir à mudança, para resistir às transformações, para resistir a tudo aquilo que nos atira para fora da nossa zona de conforto. Então, a borboleta, ela apela para que tomemos muita consciência dos padrões mentais, da forma de pensar que está incutida em nós e aceitemos outras formas de ver, outras perspetivas de ver. Eu, há pouco tempo, vi uma fotografia muito interessante que era um 6, em que estavam duas pessoas, cada uma na ponta do 6, e uma a dizer isto é um 6, e a outra a dizer isto é um 9. E, na verdade, não, eu é que tenho razão. E a outra a dizer não, eu é que tenho razão. E, na verdade, tem as duas razões, não é? Porque tudo tem a ver com a perspetiva com que o número está a ser visto. E isto acontece muito, não é? Nós temos aquela perspetiva das coisas e não percebemos que a perspetiva do outro também está correta, apesar de ser diferente da nossa. E isto é só uma das possibilidades de transformação que a borboleta traz. Então, se virem a borboleta como uma oportunidade de libertação, se virem a borboleta como uma oportunidade de deixarem de ser larvas para passarem a entrar para os vossos casulos e depois não deixarem que os casulos vos prendam novamente e perceberem que podem sair dos casulos e serem umas borboletas com umas coisas muito bonitas, a vida é uma coisa bastante mais interessante e bastante mais livre. Então, às vezes, é preciso deixar aquilo que é velho para permitir que entre o novo. E se nós não abraçarmos essas oportunidades de mudança, depois poderá não voltar a acontecer. Pelos vistos focaneiros, vai voltar a acontecer. Vão continuar a poder beneficiar desta energia no próximo ano. E aproveitem-nos lá, porque vai valer a pena. E o curioso é que depois deste frente a frente do cavaleiro de ouros com a rainha de copas, este lado masculino do feminino e esta questão da terra também, então, vem para Carneiro, em termos de tarot, vem uma ou outra carta que, quanto a mim, faz todo o sentido neste conjunto. eu vou aqui procurá-la, que será este nove de paus. Vamos vê-lo. Este nove de paus, o que é que ele nos traz em termos de mensagem? Traz-nos uma mensagem de fogo. Traz-nos aqui uma mensagem de uma certa energia. que é agora, com toda aquela energia, aquela vontade que eu trago no meu caminho, do meu trabalho, eu vou preparar-me para dar um salto, uma mudança de vida. E esta é a carta do conselho para Carneiro que eu vos trago. É uma carta de continuidade também, agora do ponto de vista energético, porque gerir bem a energia e a maneira de continuar o nosso caminho e novas plataformas. Porque há aqui um apelo para Carneiro da parte do mundo exterior, que é o apelo do as de paus. Também mantemos aqui uma carta de fogo. Este as de paus que é aberturas, novas possibilidades, novas energias, novos processos feitos com coragem, com vontade, com espírito, com otimismo também. E, portanto, vimos que daquele encontro do masculino-feminino, daquela integração dos elementos, renasce a energia. Uma energia que é, por um lado, em termos de mobilização energética e consciência da força que se tem para o caminho e depois, por outro lado, o abrir de novas possibilidades. Portanto, temos aqui este encontrar que vem desde o Cavaleiro até esta proposta de ajuda da parte do exterior, do Universo, que é, ao mesmo tempo, um impulsionar para abrir novos caminhos. Graças à experiência obtida, à energia obtida ao longo de todo um processo de conhecimento, todo um processo de vida. E temos um as e uma carta de nove, não é? Que vem reforçar ali o nove da borboleta. Sim, sim, sem dúvida. É muito curioso estas sincronicidades. Aliás, é muito interessante na realidade, digamos que perceber todas estas ligações às vezes sem nenhum esforço porque não é preciso estarmos a fazer aquelas coisas que poderíamos fazer, combinar cartas, fazer sistema. Não, porque há uma sincronicidade quanto a mim muito natural. É muito mais proveitoso e mais íntegro também. É, poderíamos fazer pela consciência algumas coisas, nós escolhemos pela consciência, como é a decisão de se existe um certo ambiente nós decidimos de acordo com esse ambiente. Se existem certos números que de repente nos saltam mais na consciência nós escolhemos. são definidas com o pensamento, mas... Mas depois encontramos uma sincronicidade com aquelas coisas que nós chamamos do aleatório e tudo no final se combina. Portanto, para Carneiro aqui estão as nossas propostas. Eu vou aqui também ainda relembrar e dar um panorama de todas estas cartas que a Ana Paula aqui nos trouxe e digamos que também mostrar aqui um pouco desta evolução também deixar-vos com algumas imagens das cartas de Tarot porque as imagens também falam de uma forma natural, elas transmitem energias. Portanto, deixo-vos aqui esta síntese neste final deste apontamento. Ana Paula, o que é que queres acabar, queres fechar aqui em termos de... Bom, resta-me já um fantástico 2017, que seja um ano em que todos tenhamos a possibilidade de aproveitar este novo começo. Na verdade, a nossa vida começa todos os dias, nós é que não tomamos consciência disso. E 2017 vai-nos trazer esta energia de fogo, como dizia o João, vai-nos trazer esta possibilidade de fazer novos começos, novos projetos, mudanças que sejam inícios de novas intenções e que elas não fiquem só pelas intenções e que passem a ser materializadas e que tragam esse benefício para as nossas vidas. É tão mais fácil quando nós aceitamos a mudança e quando depois nos empenhamos em materializá-la e em esclená-la prática de forma que ela beneficie as nossas vidas. Então, o que eu vos desejo é que todos estes novos começos, toda esta energia de arranque de novo que 2017 nos vai trazer seja para o vosso bem maior e para o bem maior de todos e que todos continuem a aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a vida vos vai trazendo porque vale a pena estar cá, vale a pena viver a vida e vale a pena despertar todos os minutos que ela nos traz porque o tempo é precioso. E, no fundo, estas materializações, estas manifestações do todo o vosso trabalho vão dar estas novas oportunidades estas novas energias novas aberturas. Um bom 2017 para vós. Tudo bom e para ti também, João. Para ti também. E para ti também. E cá estaremos mais vezes. Cá estaremos muito mais vezes. Obrigado. Obrigado. E obrigado a vosso país. Obrigado. 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 Obrigado.